Então vamos à questão 13. Um fio ideal tem uma de suas extremidades presa no teto de um vagão e uma esfera de massa igual a 1 kg presa na outra extremidade, como indica a figura a seguir. Estando o vagão em movimento retilíneo uniforme. Observe que o vagão então descreve o movimento uniforme em trajetória retilínea da direita para a esquerda. Nós podemos observar isso com o vetor velocidade. Desenhe o fio inclinado de 30 graus em relação à direção vertical e indique a direção e sentido do vetor aceleração quando o vagão freia uniformemente descrevendo a trajetória retilínea. Então o que você precisa lembrar? Como a trajetória é retilínea e o vagão está freando, então necessariamente a aceleração é oposta à velocidade. Ok? Então vamos lá. Então, primeiro passo. Questão A. Ele quer que você desenhe o vetor aceleração. Legal. Então, a velocidade do trem, do vagão, nós sabemos que aponta para a esquerda. Isso está na figura, né? Isso aqui seria o vetor velocidade. Ok? Como vai frear em trajetória retilínea, então o vetor aceleração necessariamente é oposto. Ok? Por quê? Porque o vetor aceleração tem a mesma direção e sentido da força resultante. É a força resultante que freia, né? O trem. Então a força resultante é oposta ao movimento. Ok? Então está aqui o vetor aceleração. Vamos colocar aqui. Tá? Agora vamos desenhar o pêndulo. Basta você desenhar o teto, não é? Vamos desenhar aqui o teto do trem. Ok? A direção vertical, que era a direção que estava o fio inicialmente. E para onde o fio vai inclinar? O fio inclina sempre no sentido oposto à da aceleração. Ok? Então, olha lá. O fio vai inclinar assim, ó. Vamos colocar uma esferinha aí, na extremidade do fio, né? Só para deixar bem claro para onde que ele vai inclinar. Ok? Vamos colocar agora o ângulo, não é? De acordo com ele, o ângulo é 30 graus, não é? De inclinação. Então vamos colocar aqui, 30 graus. É isso que você tinha que desenhar. Legalzinho? Agora vamos para a questão B. A questão B, ele quer saber qual é a aceleração do vagão quando está o pêndulo inclinado de 30 graus em relação à vertical. Muito bem. Então, a questão B. Bom, quais são as forças que atuam na esfera? As forças que atuam na esfera são a tração, não é? Que tem a direção do fio. Tá legal? Vou colocar aqui o vetor tração na direção do fio. Ok? Então, isso aqui é o vetor T. E o peso, não é? O peso é vertical. Vou colocar aqui o peso. Então, a soma dessas duas forças, claro, soma vetorial tem que dar a resultante horizontal. Por quê? Porque a aceleração, de acordo com o problema, é horizontal e aponta para a direita. Ok? Porque todos os corpos do interior do vagão estão freando, né? Então, a resultante das forças inclusivas sobre a esfera tem que ser oposta ao movimento. Bom, a melhor maneira de você perceber a geometria do problema para resolvê-lo é usar a regra da poligonal, né? Então, olha só. Vamos lá. Regra da poligonal. Vamos somar esses vetores. Então, você tem o vetor T que tem a direção do fio. Ok? O vetor peso que tem direção vertical. Então, coloca a origem de um na extremidade do outro. Famosa regra da poligonal. E você tem a resultante. Resultante, liga-se a origem do primeiro com a extremidade do último. Tem que ser o horizontal e apontando da esquerda para a direita. Ok? Tá. Agora, nesse triângulo retângulo fica fácil resolver o problema, né? Porque aqui, o ângulo esse ângulo aqui, ó entre a direção vertical e a tração são os 30 graus porque o fio forma 30 graus com a direção vertical. E a força aplicada pelo fio está na direção do fio. Ok? A hipotenusa desse triângulo retângulo é a intensidade da tração. Um dos catetos, o cateto adjacente ao ângulo 30 graus é a intensidade do peso. E o cateto oposto a 30 graus é a intensidade da força resultante. Ok? Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Que a tangente de um ângulo num triângulo retângulo é sempre igual ao cateto oposto que é a intensidade da força resultante sobre o cateto adjacente que é o peso. Como força resultante é a massa da partícula vezes a aceleração e o peso é a massa da partícula vezes a gravidade a gente percebe que a massa nesse problema é irrelevante para calcular a aceleração em módulo. Então, nós vamos ter que a aceleração é igual a g vezes tangente de 30 graus. Bom, professor, e aí? Então, a aceleração vai ser g, que é 10 não é? Vezes tangente de 30 que é seno de 30 sobre cosseno de 30 e lá na tabela seno de 30 você sabe que vale meio e cosseno de 30 você sabe que vale raiz de 3 sobre 2. Então, racionalizando e simplificando essas continhas nós vamos ter que a aceleração vai ser 10 vezes 2 corta com 2 vai ficar 1 sobre raiz de 3 racionalizando raiz de 3 sobre 3 metros por segundo ao quadrado. Ok? Essa aceleração em módulo desse vagão nesse caso. E é isso. Tchau!